E aí galera, tá começando a viagem aqui, hoje é terça-feira, são 5h20, o nosso voo é às 5h55, eu tô olhando ali no monitor, ainda não começou a embarcar, eu já tô em tédio aqui, porque o voo vai ser longo, 35 horas de voo, a esposa tá aqui jogando Flipbird, deixa eu ver se dá pra ver, é isso né, eu vou filmar, se é que vai ter alguma coisa divertida, nossa viagem. Acabamos de entrar no avião, e tem alguma colher daqui do lado, pra abrir uma lata de feijão pra dar pra filha dela, ainda bem que eu não tô do lado dela, sem noção. Vamos deitar o banco agora, mas com uma lata de feijão, pronto, pronto, desculpa, 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 desculpa. Meu ódio tá pedindo pra eu levantar, mas levantar daqui vai ser um pouquinho difícil. Tchau, tchau, tchau. Um dia ainda vou andar na primeira classe, mas hoje não tô afim, hoje vou andar na classe animal mesmo. Meu, esse último voo foi tenso. Tinha uma criança chorando do nosso lado, eu fiquei com dó da criança, porque ela passou 14 horas chorando. Tinha alguém tossindo atrás da gente, tinha uma mulher gargalhando durante a noite toda, todo mundo dormindo, ela ficava gargalhando, tipo, a ponto de acordar todo mundo, ela acendia a luz também, acordava todo mundo toda hora. Eu tenho um problema seríssimo pra dormir em avião, então eu já não tava dormindo muito, mas quando pegava no sono, ela acendia aquela luz forte, nossa, eu acordava na hora. É brincadeira, assim, você fica meio assustado em como as pessoas não respeitam o próximo. Ainda mais no voo internacional, ninguém fala sua língua, ninguém sabe onde você é, ninguém sabe pra onde você tá indo, sabe que nunca vai te ver na vida de novo, parece que não tá nem aí. É a situação vulgarmente conhecida como tocar o foda-se. Ainda mais nesse mundo pra ver um pouquinho mais confortável. Olha a minha cara depois de 33 horas de voo. Só faltam duas agora. Mas não foi pra gravar a minha cara feia que eu comecei esse vídeo agora, não. Foi pra contar sobre a comida, porque geralmente comida de avião é tudo a mesma coisa. Não é lagrante coisa, não é horrível também, mas... Não é bem simples, geralmente. Na maioria das vezes eles oferecem um jantar ou um almoço, alguma coisa. E aí se pergunta quais são as opções. Aí eles falam, as opções são sim ou não. Mas o bacana te dá... Vou até fazer um jabá de graça, porque a comida tá muito bacana, assim. A questão da qualidade de voo, o atendimento, tudo é padrão. É a mesma coisa que os outros, assim. As empresas grandes que fazem voos internacionais longos e tal, como o Emirates, quantas e tal. Tô voando pela Etihad. Etihad. Não sei como é que pronuncia. Mas tem um diferencial muito animal. A comida, sério. A melhor comida do mundo, obviamente. Você não vai esperar um restaurante chique aqui dentro. A não ser que você esteja na primeira classe, sei lá. Até na classe econômica, né. Mas, meu. Relativamente, a comida é muito boa. Sério. Nas refeições maiores, como o almoço e jantar, por exemplo. Eles te dão, geralmente, três opções. Então, geralmente são duas opções com carne. E mais uma terceira opção vegetariana. Que é bem bacana. Música Fala, galera. Eu não consegui terminar os vídeos no voo. Eu tô aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Lugar onde eu vivi durante quase três anos da minha vida. Eu amo essa cidade. Eu odeio também. Acho que todo paulistano e todo mundo que mora aqui também passa por isso. Mas, ó. A música é ao vivo. E... Meu. É uma cidade sensacional. Eu ia falar que eu não consegui terminar o vídeo. Porque eu cheguei mega cansado. E eu decidi que eu não ia fazer vídeo também nas férias. Então, meu. Me desculpem por... Tá tanto tempo sem postar e tudo mais. Beleza. Mas... Agora eu tô voltando pra Austrália. Eu vou voltar em quatro dias. E aí eu volto a fazer vídeos. Tô cheio de ideias já. Não consegui gravar com meus irmãos. Não consegui gravar com meus amigos daqui. Não consegui gravar daquele jeito. Mas, enfim. É... Logo, logo o canal volta do jeito que tava antes. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.